Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito legal, vai ser um se arrume comigo pra um rolê Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal pra gente chegar a 5 mil inscritos Compartilha o vídeo com seus amigos pra mais gente conhecer o canal e bora pro vídeo Bom gente, eu vou pra um rolê, hoje a noite eu vou pra uma festa Tô com essa cara toda bagaçada porque eu acabei de sair do banho, eu lavei e deve ter meu cabelo hoje, né E ele tá molhado inclusive, eu acabei de passar um antifreeze nele, esse liso mágico da Boreal, sério Ele é muito, muito cheiroso e ele deixa meu cabelo muito brilhoso e sedoso, então eu amo ele Meu cabelo tá molhado inclusive, gente, eu fico muito feia de cabelo molhado, a gente vai ignorar isso de fato Mas eu deixo meu cabelo secar um pouco naturalmente, depois eu venho com o secador e acabo de secar ele com ar frio Pra só depois passar a chapinha, e é isso que eu vou fazer hoje, né Depois eu vou fazer minha maquiagem pra depois me trocar e mostrar o lookinho pra vocês 2 mil anos depois Bom, gente, eu acabei de secar meu cabelo agora, ele ficou assim Meu Deus, gente, tá horrível, mas calma que eu vou melhorar, eu vou passar a chapinha nele agora E aí eu volto bonitinho aqui pra vocês Bom, gente, agora sim meu cabelo está oficialmente pronto, gente, ele ficou assim, sério A minha mãe que arrumou ele pra mim, atrás ele ficou assim E eu tô de pijama ainda, eu vou fazer minha maquiagem de pijama Porque se eu sujar alguma coisa e tudo mais vai ser no meu pijama e não no meu look oficial O que eu vou começar a fazer é limpando a minha pele, eu vou pegar esse algodãozinho disco e vou passar a água no celular Porque eu sempre deixo a pele limpa pra depois passar maquiagem e tudo mais, né Então eu vou passar essa água no celular Eu passo no meu rosto todo Pra deixar ele bem limpinho Eu já lavei meu rosto, tá, gente Com um sabonete E agora eu já estou passando água no celular Gente, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na hora da minha maquiagem Eu sempre tive isso Que é aquelas tiarinhas de colocar, mas eu nunca coloquei E hoje eu vou tentar colocar Se vai dar certo, não sei, né Espero que dê Mas vamos lá, né Tô olhando pra cá, gente, porque que tem um espelho, tá bom É só entrar assim Bonitinho Por que todo mundo fica bonito com isso? E eu não fico, cara Gente, agora tá explicado o motivo de eu nunca usar essa tiara Eu coloquei ela e ela tava amassando todo o meu cabelo E ia parecer que uma vaca mastigou Então eu vou deixar o meu cabelo sem a tiara mesmo, gente E eu vou deixar o meu cabelo sem a tiara Pra não acontecer erro do meu cabelo ficar feio Agora minha pele já está oficialmente limpinha Já deixei ela secar um pouco E eu vou passar um creme hidratante Eu vou usar esse daqui da Nivea Porque o meu outro creme hidratante que eu uso mesmo acabou Então eu vou estar usando esse mesmo E eu só vou passar um pouquinho Caso eu olhe pra cá Porque que tem um espelho, tá, gente, ó Eu passo bem pouquinho Inclusive foi muito na minha testa Mas eu passo bem pouquinho mesmo Só pra, tipo, hidratar a pele, sabe Pra deixar a pele hidratada, bonitinha e tudo mais Aí eu passo E depois que eu já passo o creme hidratante Eu já vim com o primer Inclusive eu vou passar o primer da Vult O meu já tá acabando Eu vou comprar um primer novo Quero comprar um primer da Bruna Tavares E eu acho que foi no penúltimo vlog Que eu soltei aqui no canal Eu falei que não gostava das maquiagens da Vult E o meu primer da Vult Enfim, é hipocrisia, né? Eu aqui quebrando minha cara Mas eu gosto bastante desse primer aqui Eu gostei Só que o próximo que eu vou comprar Vai ser o da Bruna Tavares Porque, nossa, é muita blogueira, gente Eu vejo... Acho que as blogueiras falam o da Bruna Tavares, sabe? E todo mundo fala muito bem do dela Então eu falei, ah Se todo mundo fala bem, né? Eu vou comprar o meu também Inclusive, esse aqui tá bem no finalzinho Que eu conto a gota Não tá nem me contando as gotas Tá nem pegando o produto mais Agora eu vou esparramá-lo E eu esparramo tudo mesmo, gente E uma outra coisa Eu não sou boa com maquiagem, tá? Eu não sou aquela blogueira expert em maquiagem Que sabe se maquiar muito bem Na real eu não sei maquiar nada Eu só estou aqui gravando pra vocês Porque ensinar eu não sei ensinar nada Nada relacionado à maquiagem Porque eu sou péssima, gente Sério Péssima demais Pronto Passei o primer Esparramei o primer no rosto todo Ficou assim Minha pele já parece que já está brilhando de oleosidade Mas não está porque eu acabei de limpar ela É o Reflexo da Ring Light Mas enfim Agora eu vou passar a base Gente, no caso eu não tenho base Eu vou usar esse BB Cream aqui da L'Oreal Paris Que é um pouco mais leve que base Mas eu também pretendo comprar uma base Ou da Boca Rosa ou a da Fran Que tem muita, muita gente real falando bem das duas Ambas das duas, né? A Fran é uma linha mais nova e tudo mais A Boca Rosa já tá um tempinho no mercado Mas eu tô muito nessa vibe de querer comprar maquiagem, gente Principalmente das blogueiras Eu tô decidida que eu quero gastar meu dinheiro agora com maquiagem Meu Deus do céu Eu não tenho dinheiro pra gastar Jesus Gente, e meu tom de BB Cream é o tom clara, tá? Agora eu vou passar ele aqui no meu rosto Abre ele aqui E eu não vou passar muito Porque eu não gosto muito, sabe? Uh, pingou demais Meu Deus Gente, eu sou um desastre, né? Pode falar, eu sou um desastre como blogueira Eu vou batendo aqui, dando batidinhas E eu não vou passar aqui porque aqui eu vou passar corretivo Porque eu sou uma unta, né? Eu esqueci que primeiro se passa corretivo pra depois passar a base Mas tá tudo bem A gente vai fingir plenitude nesse momento Vou espalhar a base aqui E depois eu passo corretivo Deu uma espalhada de base Vou usar o meu corretivo aqui Eu uso esse daqui da Tracta O meu tom Não sei qual que é o meu tom, gente Ah, aqui A cor apagou Então eu não sei qual que é o meu tom Enfim, o desastre Inclusive já estou atrasada Eu passo só um pouquinho De corretivo Passou um pouquinho Passou no vidro todo Mas tá tudo bem Eu só passo nas olheiras mesmo, né? Porque as minhas estão gritando aqui E eu uso outra esponjinha pra espalmar o corretivo Eu não uso a mesma esponjinha Pra... Pras mesmas coisas, tá, gente? Porque eu não gosto E é só confiar no processo, gente Que tudo vai dar certo, tá bom? Confiem no processo Que tudo vai dar certo Gente, já tá dando certo Já tá espalhando aqui E eu odeio passar aqui perto do olho, gente Sério Nossa senhora Eu sou péssima nessa parte Porque parece que nunca espalhamos o suficiente Tá vendo? Parece que fica marcado Mas é só confiar no processo Que vai dar certo, entendeu? É só indo dando batidinhas Eu falto... A minha mão falta cair São batidinhas que eu dou Mas dá certo no final Bom, gente Agora eu vou acabar de esparramar a base, ó Peguei outra esponjinha E vou acabar de esparramar toda a base Já estou parecendo um Gaspar, né? Como vocês podem perceber Porque aqui tá um tom Aqui tá outro tom Aqui tá outro tom Mas a gente vai também ignorar este fato Acho que o povo vai falar Nossa, a Yasmin não sabe se maquiar Definitivamente Não, gente Eu não sei maquiar Ai, eu choro no banho por isso Sério Todas as blogueiras sabem Acho que eu preciso fazer um curso Alguma coisa, né? Porque, olha Não saber se maquiar Ao nível que eu não sei É demais Eu acho que eu coloquei base Demais novamente Como vocês podem perceber Nem é base Que é BB Queen Mas a gente vai fingir que é base E aí eu vou parecer um fantasma da ópera Entendeu? Vou parecer a mulher lá da casa abandonada Com a cara pálida Eu já sou pálida de natureza Que parece que eu nunca pego o sol Eu pareço uma vampira Juro pra vocês E aí eu faço maquiagem Tento ficar menos feia E acabo ficando mais feia ainda Mas, enfim, gente Desabafos Inclusive, gente Hoje saiu o vídeo no canal, né? Tô gravando esse vídeo hoje Hoje é um sábado Saiu o vídeo hoje no canal Bonitinho E uma coisa que eu fico, assim Sem acreditar É que a minha internet é perfeita Maravilhosa Não tem defeito a minha internet Só que o dia de postar vídeo Eu não sei Parece que ela entende Que é dia de eu postar vídeo E ela fala Não Hoje eu vou ficar mais ler Entendeu? Porque eu comecei a postar o vídeo Eu soltei o vídeo no YouTube Era umas 5 horas, gente Pro vídeo sair 6,5 em ponto O que aconteceu? O vídeo demorou mais de 2 horas Eu fiquei, tipo assim Jesus amado O que que tá acontecendo? Se eu olhar pra cá É porque tem um espelho aqui, tá bom? Eu esqueço de passar no meu olho Aí o meu olho fica de um tom A minha cara fica de outro E a minha testa fica de outro Gente, como que pode, né? Eu sou assim Mil assuntos diferentes Em um único vídeo Jesus amado Como pode? Eu vi esses dias Uma publicação no Twitter Não, já mudei de assunto de novo Que pessoas de humanas Que são de humanas, sabe? Gostam de falar Eu falei, gente Eu sou completamente de humanas Porque é uma pessoa que fala Igual eu Nunca vi Mas realmente na escola Eu sou totalmente de humanas mesmo E comprova o que eu vi no Twitter Que pessoas que gostam mais de matemática E tudo mais São pessoas que falam menos E pessoas de humanas Gostam mais de falar Eu falo, gente É Eu sou tecnicamente total de humanas, né? Porque uma pessoa pra gostar de falar Igual eu Não existe Bom, gente Parece que a Mickey Está dando certo, né? Já estou vendo o resultado Minha pele ficou bonita Pelo menos A gente vai fingir Que a minha cara está de um tom E o meu pescoço está do outro A gente vai fingir Que isso não está acontecendo Tá bom? A gente vai fingir A gente já espalhei a base Do meu rosto todo Ficou assim E agora Eu vou deixar hidratando Eu vou passar um Carmed Nos meus lábios Pra ir deixando Meus lábios hidratados, sabe? Pra hora que eu passar Gloss, batom Ele está bonitinho E, gente Eu comprei esse Carmed aqui E eu estava na maior empolgação Vou ser bem Vou ser bem sincera Agora com vocês O meu momento sincero E de desabafo Eu comprei esse Carmed Na maior empolgação, né, gente? Falei Poxa, menta Vai ser refrescante Não sei porquê Mas a minha cabeça Ia lembrar a house Esse Carmed Porque o de melancia E o de cereja São extremamente refrescantes Eu falei Se o de melancia E o de cereja São refrescantes O de menta Então vai ser o próprio house Na família Comprei Na maior empolgação Fui testar Gente Tem cheiro de chulé Não é meme Tem cheiro de chulé Vocês têm noção? Gente Eu paguei 16 reais Eu acho Pro negócio Que tem cheiro de chulé Eu faltei chorar Juro pra vocês Quase chorei Mas comprei, né Agora eu vou usar Mas nunca mais, gente Sério Que decepção, meus amigos Que decepção Mas enfim Passei o Carmed Nos meus lábios agora E agora, gente Eu vou pentear Minha sobrancelha Porque ela tá precisando E eu não sei Fazer sobrancelha Tá, gente Eu não sei Fazer aqueles negócios Que as logueiras fazem Pentei Minha sobrancelha E agora Eu vou Vim com pó banana Eu uso esse pó banana Aqui dessa marca Tom vivo Nunca ouvi falar Nessa marca Mas a gente Finde plenitude, né Mas enfim E eu tava vendo Alguns vídeos de maquiagem E pelos vídeos de maquiagem Que eu vi O ideal pra minha pele Seria pó translúcido E não pó banana Mas como eu só tenho Pó banana, né Vai ser esse mesmo Que eu vou usar Porque eu não tenho Pó translúcido Mas Quando esse pó banana acabar Eu vou comprar o pó Translúcido E não pó banana de novo Mas eu vou passar ele aqui E depois Que eu passar o pó banana Na minha cara Aqui no meu rosto Eu vou fazer o olho Aí eu deixo um pouco Pó banana No rosto E depois eu tiro Depois que eu fazer O meu olho Gente E eu tô falando aqui pra vocês Mas eu não sei de nada não, tá Pelo amor de Deus Só tô fingindo que sei Inclusive tô quase morrendo aqui Nesse meio de De pó Porque a minha rinite Tá querendo atacar Assim De tanto pó Que eu tô Tantando aqui Eu já passei o pó banana Aqui no meu rosto Eu vou deixar ele aqui no meu rosto E vou fazer meu olho Pra só depois Eu tirar o pó banana Inclusive eu vou testar Essa paleta nova Da Mariana Saad Que eu comprei Sério, gente Ela é muito, muito, muito linda Linda demais Olha esses tons, gente Muito, muito linda Eu tô literalmente apaixonada E eu tô muito nessa vibe agora De querer comprar maquiagem nova Sabe, gente? Tô muito, muito nessa vibe De querer comprar make nova e tudo mais Principalmente as make das blogueiras Tipo Mari Maria Da Fran Da Boca Rosa Da Bruna Tavares Da Mariana Saad Eu tô muito nessa vibe, gente Meu Deus Só falta o dinheiro, né? Porque a vontade de comprar é grande Mas o dinheiro falta Mas Eu tô muito nessa vibe Mas enfim E eu vou usar Nessa maquiagem, gente Esse tom aqui E esse tom aqui Eu tô pensando em usar esses dois Essas duas sombras Pra fazer meu olho Se vai dar certo Não sei, né? É só ter fé e confiar que vai Espero que dê certo Vou pegar meu pincelzinho aqui Que eu uso de sempre Desfumar E confiar que vai dar certo, né, gente? Primeiro Eu uso esses três pincéis Um é pra esfumar Que é esse daqui É o de esfumar Esse daqui eu também uso pra esfumar E esse daqui eu uso pra pegar A sombra E colocar no meu olho E, gente Eu vou começar com a sombra normal Que é essa daqui Sem brilho E depois eu vou colocar A de brilho Assim, sabe? Eu vou começar O côncavo com a sombra normal E depois a de brilho Eu coloco no resto Pra esfumar Não sei se vocês estão conseguindo Entender o que eu estou falando Espero que sim Gente, se eu estiver olhando pra cá agora É porque O meu espelho tá aqui E eu preciso enxergar O que eu estou fazendo, né? Preciso enxergar a cagada Que eu estou fazendo Bom, gente Eu acho que tá dando certo Porque meu olho tá ficando assim, ó Ainda não finalizei ele Eu vou acabar de esfumar E tudo mais Pra ficar bonitinho E quando eu finalizar Eu vou ter que mostrar pra vocês Porque eu não consigo gravar E fazer o olho ao mesmo tempo Não sei porquê Finalizei meu olho Ficou assim Eu não vou fazer delineado Eu só vou pentear meus cílios E vou passar remol Na parte de baixo Porque se eu fazer delineado Nem vai aparecer E agora eu vou tirar Esse pó banana Que tá no meu rosto Vou esparramar aqui, né? No caso Nossa, olha Esse pó Família Jesus amado, gente Não é que dá certo mesmo? Estou pasmada Que deu certo, gente Que milagre Algo que eu fiz Na maquiagem Deu certo Gente, eu também quero aprender A fazer contorno Porque eu não sei Acho que deu pra perceber Que eu não sei fazer nada De maquiagem quase, né? Porque a maioria das coisas Eu quero aprender Mas é sobre isso E tá tudo bem, né, família? Quando assim meu rosto Agora eu vou passar um pouquinho De blush Eu vou usar essa palestra Enquiminha da Luizance Inclusive eu quero comprar Outro blush também Eu quero comprar um blush Ou da Bruna Tavares Que é só uma unidade Ou eu quero comprar O da Boca Rosa Que é aquele trio Ou o da Fran, gente Estou em dúvida Mas eu acho que talvez Eu vou comprar o da Boca Rosa Porque eu quero ele Há muito tempo já É o que eu mais quero Então eu acho que Eu vou comprar ele Mas eu tô indo Dentre essas três opções Mas enquanto não tem O da Boca Rosa Nem o da Bruna Tavares E nem o da Fran Vou me contentar Com o da Luizance mesmo, né, gente? Que tá comigo Guerreiro Inclusive já acabou Três blushes meus E eu vou usar Esse blush aqui, gente Eu gosto dele Eu gosto sempre Dos mais rosinhos Eu vou usar Esse e esse Esses dois juntos Vou pegar aqui Meu Pincelzinho de blush Pra Passar no rosto Não passo muito blush, tá, gente? Eu só passo um pouquinho Porque eu não gosto De um rosto muito Corado Nossa Não gosto muito De um rosto corado Olha isso Gente Nossa senhora Esse vídeo aqui O título vai ser Se arrume comigo Mais desabafos Porque o tanto Que eu tô falando Nesse vídeo Jesus amado E parece Que Eu levei um soco Na cara Porque aqui tá Vermelho demais, gente Olha aqui Não Vê se eu não só Faço cagada Nessa minha vida Meu Deus do céu Vou arrumar Calma Um meio blush Agora não está mais parecendo Que eu levei um muro na cara Tá bem melhor agora Tá uma coisa mais Normalzinho, sabe? Gostei Tô gostando bastante Toda minha maquiagem Estou superando Minhas expectativas E agora Eu vou passar um iluminador Eu vou passar esse iluminador Aqui meu Da Ruby Rose, ó Inclusive Pretendo comprar Um outro iluminador Também, ó Porque esse aqui Está Ele é bem antiguinho O meu Inclusive esse já acabou E esse aqui Tá quebrado E eu pretendo também Comprar um iluminador Ou da Frio Ou da Boca Rosa Porque Eu amo make de blogueira Gente Todas as blogueiras têm E eu estou Incluso nelas, né? Porque eu também quero ter elas E eu pego E faço uma misturinha De todos eles E passo em mim, tá, gente? Passo na ponta Do meu nariz Passo em tudo E eu vou usar Esses dois pincelzinhos aqui Eu uso os dois Para passar iluminador Porque eu gosto E aí eu passo Bem em plena Sério, gente Iluminador eu passo Sem dó E agora Já vai dar quase Nove da noite E eu ainda estou aqui No aniversário E começa Oito e meia, né? Já começou, no caso E eu ainda estou aqui Igual uma doida Mas tudo bem Antes De cantar os parabéns E do bolo ser cortado Eu estou lá Só antes disso também Eu acho, né? Porque Mais cedo Que isso é impossível Gosto de passar iluminador Gente, ela ficou bonitinha Eu só passo rímel Gente, na minha parte Na parte de baixo Do cílios Porque na parte de cima Eu tenho extensão de cílios Então aí não pode passar rímel Eu cortei todos os meus cílios Em cima E agora embaixo Eu vou vir com rímel Eu estou usando esse daqui Da Ruby Rose Que é o Big Volume Leste Esse daqui roxinho E fala muito, muito bem Dele, gente Então eu estou usando ele E eu gosto de rímel Com esses aplicadores Pequeninhos, sabe? E eu vou passar aqui Não vou filmar, gente Porque se eu filmar Eu vou borrar Meu olho ficou assim A minha pele está Praticamente finalizada Agora só falta passar Um gloss na minha boca Que no caso Eu vou passar gloss Não vou passar batom Vou passar esse gloss aqui Da Francine Que aumenta os lábios Porque eu não me acho Bonita de batom Então eu vou de gloss mesmo Eu só me acho bonita De lip tint ou gloss E eu vou passar esse gloss Porque minha maquiagem É mais nessa pegada rosinha E tudo mais Então eu vou passar o gloss Que deixa minha boca rosinha E aumenta a boca Então une o útil ao agradável E realmente Eu me surpreendi bastante Com a minha maquiagem Porque tipo assim Eu não sei nada de maquiagem Eu não sei maquiar muito bem Estou querendo aprender Estou tentando aprender Estou dando o meu máximo Para aprender Mas eu não sei, gente E realmente Eu me superei Eu estou me achando muito linda Muito gata, real Com a make que eu fiz Agora pra finalizar Eu vou passar o gloss Da Fran Sério Esse gloss é perfeito Bom, gente Ficou assim Agora Está bem rosa Parece até que eu passei Um batom rosa Só que ele vai Amenizando um pouco Depois E fica praticamente Transparente Depois que ele faz O efeito de crescer a boca O resultado final da make Foi essa Sério Eu estou encantada Eu literalmente Chamei muito, muito mesmo Sério Eu estou me achando muito gata Família Esquece A autoestima da mãe Está boa hoje E agora, gente Eu vou mostrar Meus acessórios Que eu vou usar para vocês Que vai ser Brinco de argola De lei, né família Esse brinco de argola E eu vou colocar Essa gatilha aqui Para ficar junto Com o meu olho grego Está vendo Só que um pouquinho menor Aí vai ficar a gargantilha E o olho grego Coloquei a gargantilha E ficou assim Eu vou ficar com o meu olho grego E com a gargantilha aqui Coloquei as argolas também E agora Eu vou me trocar E mostrar meu lookzinho Para vocês no espelho Bom, gente Estou oficialmente pronta Já estou com o meu lookzinho aqui Vou mostrar meu lookzinho Para vocês no espelho Para vocês verem como ficou E sério, gente Eu estou muito linda Meu Deus Dias de lutas E dias de glória Não, gente Peguem o look da mãe Croppedzinho Saia Tênis branco E bolsinha Sério Estou me achando Absurdamente gata Família A baderna Que ficou minha penteadeira Para eu fazer uma maquiagem Simples dessa E eu só vou arrumar Depois que eu voltar do aniversário, gente Porque agora já vai dar Quase 9h40 E o aniversário começou 8h30 E eu ainda estou aqui Então eu já vou indo E aí quando eu voltar Eu sei que eu vou voltar tarde Mas aí quando eu voltar Eu arrumo Ou eu arrumo amanhã mesmo E bom, gente Foi esse vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram de deixar o seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Para a gente chegar a 5 mil inscritos Compartilha o vídeo com seus amigos Para mais gente conhecer o canal Me segue nas minhas redes sociais Gente, eu vou deixar o roubo Do meu TikTok e do meu Instagram Aqui na tela E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau